É lá na ponta esquerda, atenção Petkovic pra bola, perna direita, meteu na primeira trave, caixa! 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 Gol do Flamengo! Petkovic, Olímpico, meteu na primeira trave, sumiu alguém na frente do Carini, e o Carini também foi atrapalhado, a bola entrou! Gol Olímpico, esse homem é danado, Petkovic meteu no fundo do gol, olha o tempo do gol, aos 10 minutos o Roberto! Incrível, incrível este Petkovic, não é brincadeira não, não é a primeira vez que ele faz esse tipo de gol. Pela esquerda, pé direito, que efeito da bola! Bateu na cabeça do zagueiro do Galo, atrapalhou o Carini, Flamengo sai na frente, Petkovic, gol Olímpico! Nossa senhora, que bola perigosa na entrada grande, a área caixa! Caixa, 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 gol do Flamengo! Maldonado! Numa penetração pela meia-direita, na entrada da grande área, guardou no canto direito do Carini, é o segundo do Flamengo, ô Roberto! Que trama, estou dizendo que o Flamengo é objetivo, ele vem, pede, se é Roberto, se é Roberto! E aí Maldonado apareceu livre, ajeitou o corpo! Na saída do Carini, Maldonado mandou a bola profunda do gol! Que silêncio do Mineirão, 2x0! O domina, aberto pela ponta direita, vai para a tentativa de cruzamento, girou no comando, vem cruzamento aí, bora para trás, Adriano, caixa! Gol do Flamengo, do Flamengo! Aos 36 minutos da etapa, complementar no cruzamento da direita, cabeçada do Adriano, agora para o fundo do barbante! Na frente o Flamengo, 3x1, Romano! O cruzamento da direita, Carini saiu catando o borboleta, não viu nada! A cabeçada do Adriano, ela pegou no pé do Benítez e foi no canto! Erraria o gol, Adriano! Deu sorte, Flamengo, 3x1!